Aí eu falei, mas quando, ó, vamos fazer assim, é, você pode falar que a gente fez, assim, as coisas que, tá, porque senão o pessoal vai ficar falando, vai falando, você sabe como é o UOL, os homens, é, assim mesmo, não, eu falo que isso acabou comigo, não sei, aí saiu, aí eu molhei, assim, pra parecer que eu tava suado, né, passei o aguinha, aí eu falei, nossa, o Evandro acabou comigo lá dentro, aí eu pensei, ó, Evandro, comecei,